Ok, estamos gravando já então? Estamos. Legal. Hoje a gente tem o prazer de receber uma investigadora principal para dar o seminário hoje, professora Glória, do nosso programa de pós-graduação em bioinformática. E a gente ia ter uns convidados internacionais para falar também, ainda nesse ano, mas a gente vendeu dois deles para o X-Meeting, eles vão acabar falando lá no X-Meeting, o GATK vai para lá e o Reactome e o Intact também vão falar lá, mas talvez a gente tenha o cara do Diamond falando aqui só para nós também. E aí a gente vai ter também um monte de seminários de doutorandos até o final e a gente convida vocês a participarem também, quando é assim, para se inteirar e para conhecer também várias técnicas. Eu aprendi muito na vida sobre inteligência artificial, essas outras coisas assim, vem do seminário da galera. Então, a gente convida vocês aí também a participarem dos próximos seminários de doutorandos até o final. Depois a gente vai entrar em férias, porque tem um calendário acadêmico, e volta em dezembro com o simpósio de mestrado. Então, agradecendo aí a professora Glória por vir falar para a gente, é o nosso segundo seminário de Covid nessa temporada. Então, olá, Ari, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Então é isso daí, podemos compartilhar a tela aí da Glória e começar o nosso seminário. Muito obrigado, a palavra é toda a sua, Glória. Glória, tudo bom? Oi, Ari, tudo bem? Tem tempo que não se enxerguei. Só a distância, né, Ari? Então, antes de começar o compartilhamento da minha tela, gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Estou vendo aqui vários colegas do programa, muito obrigada. Colegas da Pio Cruz, estou emocionada aqui, a Roberta, o Rony, deve ter outros que eu não estou enxergando no momento. Já tem 80, viu, Glória? 84. Eu andei divulgando bastante, viu, Ari? Que ótimo. Se não comportar o Zoom, o Tiago falou que está sendo transmitido ao mesmo tempo pelo YouTube. Está, pelo YouTube, está aqui ao do lado. Isso, muito bom. Gente, é um enorme prazer estar aqui falando para vocês. Vocês sabem o apreço que eu tenho por ir para o programa de pós-graduação, no qual fui coordenadora por dois mandatos. Agora estamos aí com os colegas Aristóteles e a Raquel. Inclusive, Raquel pediu para te falar que ela está lá na reunião do PRPG. Do PRPG, eu sei. Tem uma reunião simultânea lá, né, com o Projeto de Pós-Graduação. Então, agradeço. Então, assim, tinha muito tempo que eu não dava seminário aqui na bioinformática. O professor Miguel me convidou. Eu falei, ah, vamos então encarar esse desafio para falar das novidades que a gente está fazendo, trabalhando com a COVID, que agora, nesse momento de pandemia, talvez a coisa mais importante seja entender como é que essa doença se desenvolve e como a gente consegue encontrar alvos para possíveis terapias, né, e também para a produção de vacinas, que, por sinal, está bem adiantada aí no Brasil. E a gente espera que, no início do ano que vem, né, a gente já tenha uma produção adequada para começar as imunizações. Então, enquanto isso, a gente vai tentando compreender como esse vírus funciona no organismo. Então, é isso que nós estamos fazendo no momento. Obviamente, muita coisa é nova. A gente também está procurando entender o que está acontecendo. Mas eu vou contar para vocês, para a gente também poder discutir em cima desses resultados. Deixa eu aqui compartilhar minha tela. Só a Ari, está funcionando aí? Está, está bem. Deixa eu tirar aqui. Eu vou me desligar aqui. Só um minutinho. Ok. Obrigada. Estamos com 83, viu, Glória? Muito obrigada, gente, pela presença. Grata. Então, o título do nosso seminário hoje é a contribuição do splice alternativo e de RNAs longos não codificadores na resposta celular à infecção pelo vírus, novo coronavírus, o SARS-CoV-2. O nosso grupo já vem trabalhando com splice alternativo há algum tempo. Eu tenho uma linha de pesquisa só em splice alternativo e também em RNAs longos não codificadores. E eu decidi falar para vocês aqui hoje sobre os resultados de SARS-CoV. Bem, todo mundo sabe que os genes de eucariotos, eles são descontínos, né? E existem regiões codificadoras de proteína e regiões que a gente chama de intervenientes, que são os íntrons. Os íntrons foram descobertos em 1977, há bastante tempo, né? Que já se conhecia a presença dos íntrons. E esses dois pesquisadores aqui, o Sharp e o Roberts, foram os responsáveis por descrever os íntrons. Interessante é que o número de íntrons cresce com a complexidade dos organismos. Olha aqui. Se a gente for olhar organismos mais simples, unicelulares, como protozoários ou a levedura Saccharomy cerevisiae, esses protozoários aqui, por exemplo, não têm íntrons, né? Ou pouquíssimos. E o Saccharomy cerevisiae tem alguns. Mas à medida que a gente vai aumentando, vai vendo o aumento da complexidade dos organismos, como aqui a Drosophila melanogaster, que é a mosca da fruta, o Cenorhabiditis elegans, que é um nematódio de vida livre. Aqui a Arabidopsis italiana, uma planta modelo. O Camundongue humano. Vejam o número de íntrons por gene. Então, os íntrons não só aumentam em número, como também aumentam em tamanho. Aqui tem um quadrozinho mostrando que, dentro do genoma humano, nós temos genes com diferentes tamanhos e números de íntrons. Existem genes, inclusive, monoexônicos, codificadores de proteína, que não possuem íntrons. As estonas mesmo são um exemplo. E é possível ter genes sem íntrons. Mas a grande maioria, mais de 95% dos genes codificadores de proteína no genoma humano, apresentam íntrons. E aqui a gente vê que alguns genes têm um número pequeno de íntrons, mas outros têm um número enorme de íntrons. Como, por exemplo, a proteína colágeno do tipo 7, a distrofina. E, às vezes, a quantidade, a porcentagem de íntrons corresponde a quase que o gene inteiro. No caso da distrofina, 98% do conteúdo desse gene é íntron. E é interessante a gente imaginar por que os exons continuaram tão pequenos ao longo da evolução e os íntrons aumentaram desproporcionalmente em tamanho. Para que o RNA, codificador de proteína, seja lido pelo ribossomo, ele deve ser processado no mecanismo conhecido como splicing. O splicing é um mecanismo que acontece no núcleo. À medida que o transcrito vai sendo produzido, os íntrons já vão sendo removidos do transcrito primário e os exons serão unidos, formando um RNA maduro, que, no caso do humano, tem, em média, uns 2 mil nucleotídeos. Apesar do tamanho da sequência gênica, o RNA maduro é pequeno. Então, esse processo de remoção é feito pelo splice ossomo, que é uma maquinaria nuclear que se liga à cauda da RNA polimerase para retirar os íntrons. O processo mais conhecido e mais estudado é os íntrons que são removidos pelo splice ossomo, chamado de íntrons splice ossômicos, que têm características importantes, são encontrados em RNAs mensageiros eucarióticos no núcleo. E temos o mais conhecido, que é chamado de splicing convencional, ou do splice ossomo, do grande splice ossomo, é um íntron que começa com nucleotídeo e termina com a G. Mas nós temos também outros tipos de íntrons que começam e terminam com sequências variantes. E aqui a gente tem alguns íntrons que são encontrados em organelas, como mitocôndrias, cloroplastos em planta e até mesmo em procariotos, que são removidos por um processo chamado auto-splicing, ou self-splicing. Esses são bastante complicados e diferentes, porque eles não usam splice ossomo para o processamento do RNA. Então, aqui só para a gente comparar, os íntrons splice ossômicos e os íntrons do grupo 2 e do grupo 1, que sofrem auto-splicing. É possível que os íntrons splice ossômicos derivaram de íntrons primitivos que faziam auto-splicing e são íntrons do grupo 2, que são encontrados em alguns organismos. Um exemplo é a tetraimena, onde esse processo foi descrito. Mas parece que houve uma evolução a partir desses íntrons primitivos. E para que o íntron seja removido, seja no processo splice ossômico ou seja pelo auto-splicing, é necessário alguns elementos além do sítio doador e aceptor de splicing, que é esse ponto aqui chamado ponto de ramificação ou branch point. É esse nucleotídeo nessa região aqui que vai iniciar o ataque do RNA na ligação fosfodiéster, que se localiza entre o exo anterior e o íntron. Sem essa hidroxila na posição duas linhas do nucleotídeo do branch point, o splicing não pode acontecer. No caso dos íntrons do grupo 2, também temos na região do branch point, o ponto de ramificação, uma adenina. Mas o grupo de auto-splicing do grupo 1, os íntrons de auto-splicing do grupo 1, tem uma guanina nessa posição. E o que acontece é que quando ocorre o ataque e a clivagem do RNA e depois a união dos dois exons, o íntron sai numa forma conhecida como laço. Então, o íntron sai na forma de um RNA com uma ligação interna de duas linhas, dois linhas, cinco linhas, que é o RNA laço. E isso acontece também no íntron do grupo 2, de auto-splicing, mas é diferente do íntron do grupo 1. Por isso que acredita-se que os íntrons spliceosômicos tiveram uma evolução a partir de íntrons primitivos do grupo 2. Então, vamos olhar mais a fundo as características desses íntrons. Então, eles começam com GU, essa é a grande maioria, terminam com AG, tem o ponto de ramificação, que é o branch point, que vai acontecer o ataque. Não é só o GU e o AG nessas posições que são importantes. Existem conservações nessas regiões ao redor do sítio doador e a setor de splicing. E existe uma outra região que é chamada de trato de polipirimidinas, aqui representado pelo Y, que pode ser uma região rica em C e U. E essa distância do trato de polipirimidina com relação ao sítio e ao setor de splicing também é mais ou menos conservada. O que acontece para que o splicing ocorra? Tanto a região do elemento doador de splicing quanto o aceptor de splicing são reconhecidos por complexos chamados de ribonucleoproteicos, RNP, ribonucleoproteins. E esses complexos ribonucleoproteicos contêm pequenos RNAs spliceosômicos, no caso aqui tem o U1, tem o U2, que reconhece o ponto de ramificação, e tem outros componentes de pequenos RNAs associados com proteínas, como U4, U5 e U6, que fazem parte do complexo spliceosômico. Então, para que o splicing ocorra, o U1 tem que reconhecer o sítio doador de splicing, o U2, o branch point, e algumas proteínas, que é o U2-AF, reconhece o trato de polipirimidina e a região aceptora do splicing. Além disso, nós temos elementos importantes, tanto no exon quanto no intron, que são chamados elementos exônicos, aqui como E e E, e elementos intrônicos, que são os I, I. O que são esses? SS, elementos silenciadores de splicing exônicos. E esses são elementos silenciadores de splicing intrônicos. E nós temos os elementos silenciadores, perdão, elementos ativadores, enhancer, splicing dentro do intron, e elementos potenciadores de splicing dentro do exon. E existe uma série de proteínas que não fazem parte do complexo do spliceosomo, mas são proteínas que se ligam a esses elementos, como as HNRMPs, que reconhecem os elementos silenciadores, ou as proteínas SR, que reconhecem os elementos intensificadores. Essas SR proteins são proteínas ricas em serinas e argininas. A presença dessas proteínas, reconhecendo esses elementos em especial no exon, é um sinal intensificador do splicing e a retenção desse intron no transcrito final. Quando a gente tem um silenciador de splicing que reconhece elementos exônicos ou intrônicos, isso é um indicativo também de que o exon pode não ser reconhecido, ser removido, não ser utilizado, ele então é removido, ou então o intron pode continuar no transcrito final. Então, todos esses mecanismos dependem especialmente do reconhecimento do exon. Então, é interessante, como eu falei, nós temos exons muito pequenos e introns gigantescos, mas o grande reconhecimento da maquinaria spliceosômica está em cima do exon. Então, os elementos silenciadores ou intensificadores, nesse caso aqui o intensificador, que é o proteínas SR, reconhece esse elemento que está na borda do intron, aqui nós temos um ponto acceptor de splicing, e ele ajuda a montagem do complexo spliceosômico em cima do intron. Então, o reconhecimento do intron é feito a partir do exon, isso é muito interessante. E aqui nós temos elementos na região exônica que são healthy, ou seja, são nativos e importantes para o controle do splicing, seja ativadores como repressores. Esses, então, estarão nos exons. Também a gente pode ter os que reconhecem dentro dos introns, mas os mais importantes são os exóbitos. No entanto, várias doenças já foram relatadas, relacionadas a problemas do splicing, seja porque houve uma mutação no ponto de ramificação, e aí com isso não é possível acontecer o ataque, uma mutação no sítio acceptor de splicing, ou no sítio doador de splicing, ou mesmo um problema nessas regiões intensificadoras ou silenciadoras de splicing, criando, inclusive, o que a gente chama de sítios crípticos, que são exons que não existiam e passam a existir, porque é como se fosse criado um novo sítio de splicing dentro de um intron. Então, existem várias situações que isso ocorre, e muitas vezes a gente nem consegue enxergar isso quando a gente olha o exon, porque pode ser que esses elementos que determinam aparecimento de sítios crípticos estejam dentro dos introns. Por isso que é importante o sequenciamento de genes inteiros e não somente da região exônica, para mapear possíveis mutações que podem estar afetando a expressão e a função do gene. Então, uma coisa importante nos eucariotos é o splice alternativo. O splice alternativo é, talvez, a maior forma de geração de diversidade nos transcriptos. Vocês sabem que o genoma humano tem pouco mais de 19 mil genes codificadores de proteína, o que corresponde mais ou menos a 2% do seu genoma. E o número de proteínas é muito maior do que 19 mil. E, consequentemente, de transcritos codificadores de proteína também. De onde vem toda essa diversidade? A partir da geração de transcritos alternativos pelo processo chamado de splicing alternativo. Então, nós temos aqui possibilidades em que a gente tem, canonicamente, todos os exons são mantidos no transcrito final, ou, às vezes, a gente tem remoção de exons específicos. No caso aqui, remoção do exon 3 e, nesse caso aqui, remoção do exon 4. O que acontece com a região codificadora quando esses exons que são retirados estão fazendo parte da região codificadora do RNA? Ocorrem pequenas mudanças na estrutura da proteína. E isso pode determinar uma variação funcional na proteína ou mesmo uma localização da proteína em um ponto diferente, ou da proteína poder ser secretada ou ficar no citoplasma. Tem várias consequências dessa variação. Mas esse splicing que eu estou mostrando para vocês aqui é um splicing simples, na qual eu tenho a retirada de um exon, o que a gente chama de exon skipping. É como se a gente pulasse o exon, né? Mas existem muitos tipos de splicing extremamente complicados. Então, o mais simples, mais estudado é o exon skipping, mas a gente tem também a retenção de introns. Então, o intron passa a não ser reconhecido como intron e ele é mantido no transcrito final. A gente tem também situações em que o transcrito, dependendo do tecido, órgão ou célula, ele tem exons mutuamente exclusivos. Ou seja, se eu encontro esse exon, eu nunca encontro esse e vice-versa. Então, os transcritos variam pelo tipo de exon. Outra coisa também é sítios alternativos ou crípticos, né? Para o splicing, seja no exon anterior, seja no exon posterior. Então, eu chamo de sítio de splicing alternativo no 5 linha e no 3 linha. E nós temos situações em que eu tenho primeiros exons alternativos. Isso também depende não só do splicing, mas de uso alternativo de promotores. Ou, no final, uso de elementos de término alternativos. Então, a gente varia no exon final. E nós temos várias outras formas extremamente complexas de splicing. Tudo isso depende de quê? Da ligação dos fatores dentro do exon, especialmente, alguns no intro, que controlam a ligação dos elementos da maquinaria de splicing dentro dos sítios de reconhecimento do intro. Então, não é uma coisa tão simples quanto existir ou não a sequência, mas é importante que todo esse complexo se forme em cima do RNA nascente. No caso da retenção de intro, é interessante que várias doenças já relatadas em humanos, seja em condições de estresse, doenças ou infecções, levam ao aumento da retenção de intros ou intranscritos, como uma resposta fisiológica ao determinado problema. Então, o que acontece quando um intron é retido? Esse intron retido pode levar o transcrito a ser sequestrado no próprio núcleo, ele não consegue mais migrar para o citoplasma, e ele pode ser reconhecido como um splicing aberrante, e o transcrito é eliminado no núcleo mesmo. E é engraçado que a gente fica pensando, já é tão difícil expressar um gene, por que expressa um gene com erros de splicing e o RNA vai ser removido mesmo no núcleo? É um mecanismo de controle de níveis de RNA. É muito interessante a situação. Às vezes, o intron é retido. Em especial, os introns mais da região 5 linha do transcrito, eles podem ser retidos, e o RNA vai para o citoplasma, mesmo com o intron, não é degradado no núcleo, mas vai ser reconhecido por uma maquinaria chamada NMD, de non-sense mediated decay, decaimento mediado pela presença de stop codons precoces, que é esse PTC aqui. Então, significa que se o intron é retido, muitas vezes a fase de leitura que o ribossomo encontra quando passa de um exo para o intron é diferente da fase de leitura original do transcrito codificador de proteína. Então, quando o ribossomo passa para o intron, normalmente existem vários stop codons, ou codons de parada da tradução, precoces. E aí, esse RNA é degradado no citoplasma pela maquinaria NMD, que é extremamente conservada na evolução. Outra situação é que o transcrito retém o intron, nem sempre próximo aos 5 linha, mais para o meio, até mais para o final, e o transcrito é lido, porque esses introns retidos não têm stop codons precoces, e essa região é incorporada na sequência proteica. E, obviamente, pode dar uma perda de função e aí gerar o que a gente chama de efeito dominante negativo, que agora essa proteína passa a atrapalhar a função da proteína correta, e até mesmo gerar funções novas. Então, pode ter ganho de função. Então, a retenção de intron é um processo extremamente importante em eucariotos e extremamente controlada. em especial pelo NMD ou por esses outros mecanismos de degradação do RNA no núcleo. Uma coisa que eu gostaria de falar também é que a geração de diversidade no nosso transcrito coma não é só devido ao splice alternativo. Quando eu comecei a trabalhar com biologia molecular, há muitos anos atrás, a gente tinha uma ideia da organização do genoma de eucariotos dessa forma que a gente tinha o gene, aqui temos o gene A com os seus exons, o gene B com os seus exons, e uma região que era intergênica, que não havia transcrição a partir dessa região. E esse gene, depois de sintetizado o RNA, ele era processado, gerando o RNA maduro, codificador da proteína A ou codificador da proteína B. No entanto, após o sequenciamento do genoma humano, várias iniciativas de compreensão da função dos vários elementos no genoma foram iniciadas. Em especial, o consórcio ENCODE e o consórcio FANTOM. E eles foram trabalhando, não só com características genômicas, mas com características dos transcritos que são produzidos a partir desses genes. E a tecnologia de sequenciamento de RNAs evoluiu bastante nos últimos anos. E agora a gente compreende muito mais como é a organização dos genomas eucariotos e os tipos diferentes de transcrito que estão presentes no nosso transcriptoma e que são grandes geradores de diversidade, além dos transcriptos que sofrem espaço alternativo. Então a gente tem aqui, por exemplo, a mesma região, o gene A, que codifica a proteína A, mas a gente tem aqui, olha, um outro gene na fita oposta, que é um RNA não codificador antissenso. Esse RNA codificador não codificador antissenso, ele pode, inclusive, às vezes, estar sobreposto ao próprio gene codificador de proteína. Então eu tenho um gene codificador de proteína numa fita, um gene não codificador de proteína na fita oposta no sentido antissenso. E o que apareceu muito foram introns, perdão, RNAs não codificadores intrônicos, ou seja, perdão, aqui, um RNA não codificador intrônico, ou seja, os introns crescem exageradamente e dentro do próprio intron existem novos genes, que são genes codificadores de RNAs não codificadores de proteína, que a gente chama de NCRNAs. Então são intrônicos, eles podem ter a mesma direção ou direção oposta ao gene codificador de proteína. Eles são albergados dentro do intron. E nós temos também os intergênicos, está vendo aqui? Então nesse momento aqui que a gente achava que não existia nada nessa região, um vazio gênico, hoje a gente conhece uma série de genes que são codificadores de RNAs longos intergênicos que não codificam para proteína. O interessante é que esses próprios RNAs longos não codificadores também sofrem splicing, também são processados pela mesma, são transcritos pela mesma RNA polimerase que transcreve RNAs mensageiros e são processados pelo spliceosom. No entanto, eles não codificam para proteínas, mas eles têm diversas funções regulatórias na célula. Então aqui, gente, hoje é uma, esse é um panorama do que a gente sabe de RNAs na célula e os RNAs envolvidos com tradução estão em número bem menor. A maioria dos genes codificadores de RNAs são RNAs regulatórios. Então a gente tem RNAs regulatórios não codificadores, como os longos e os pequenos. Então tem os pequenininhos. Essa separação aí é uma separação meio arbitrária e é um tamanho de 200 nucleotídeos, por exemplo. Então os pequenos têm menos de 200, os grandes têm mais de 200. Então é meio esquisito, né? E esses longos podem ser intrônicos ou intergênicos, pequenininhos também estão espalhados pelo genoma, são transcritos às vezes por outra RNA polimerase, que não é RNA polimerase da transcrição dos longos. E nós temos também uma outra modalidade que são os RNAs circulares, que são extremamente importantes no controle da meia-vida dos pequenos. E isso aqui são só os não codificadores, gente. Os únicos que são codificadores são os RNAs mensageiros, que correspondem, no caso do humano, a 2% do genoma. Como que foi descoberto, como que esses RNAs foram descobertos? Só quando a gente passou a estudar o transcriptoma em alta profundidade. Por quê? Porque os genes codificadores de proteína, que são os RNAs mensageiros, eles são expressos em vários tecidos. Aqui nós temos diferentes tecidos e células. Então, ele codifica para a proteína A, por exemplo, esse aqui, e ele é expresso em vários tecidos. Alguns são mais tecido específico, mas mesmo assim, muitas vezes, eles têm uma expressão mais baixa em vários outros tecidos. Mas os longos RNAs não codificadores, eles têm uma expressão muito baixa. e normalmente são mais tecidos específicos. É um número muito pequeno de moléculas e estão associados com alguns tecidos. Então, aqui a gente tem a visão que a gente tinha anteriormente. Isso aqui são leituras de transcriptoma mapeadas no genoma. E a gente tem aqui esse tamanho aqui, essa altura significa intensidade de leituras. E quando a gente tinha uma visão superficial do transcriptoma, a gente não tinha a produção de leituras específicas para RNAs raros, que a gente só passou a vê-los, dos RNAs longos, quando a gente passou a fazer sequenciamento de nova geração. Então, foi a partir do sequenciamento de nova geração que está ficando com uma profundidade cada vez maior, é que foi possível encontrar esses longos RNAs não codificadores que têm uma expressão muito baixa na célula. E aqui as diversas funções que eles atuam. Tanto no núcleo, podem servir como arcabouços para ligação de proteínas que vão controlar a transcrição, acessibilidade da cromatina, mudanças epigenéticas. Eles também podem ir para o citoplasma e controlar a taxa tradicional dos RNAs mensageiros. Eles podem sequestrar pequenos RNAs e serem, como a gente chama, chamam eles de esponjas de RNA. São RNAs circulares que grudam pequenos RNAs e controlam, portanto, também a atividade dos RNAs mensageiros, porque os RNAs mensageiros são controlados, a taxa tradicional deles são controlados pelos pequenos. E os RNAs circulares controlam os níveis dos pequenos. Então, é tudo. Na verdade, o arcabouço do transcriptoma é bastante complexo com vários RNAs regulando uns aos outros. que a gente poderia chamar isso de reguloma de RNA. Então, isso só foi possível através da tecnologia de RNA-seq, que é uma tecnologia que usa sequenciamento de nova geração. A principal é a da Illumina, que gera pequenas leituras, que eu vou chamar de reads. Então, essas pequenas leituras que em torno de 75 a 150, as máquinas mais modernas geram um tamanho um pouco maior, elas, quando eu estudo um transcriptoma, normalmente eu produzo 30, 40 milhões de leituras a partir de uma única amostra. E aí eu tenho a chance de encontrar RNAs raros. Agora, mais recentemente, a gente está trabalhando com sequenciamento de molécula única, que são essas tecnologias do PecBio ou da Oxford Nanopore, em que agora eu consigo entender como é que são as diferentes isoformas de transcritos, sem precisar ficar montando a partir de sequências pequenininhas, porque a partir da Illumina eu gero 150 e para montar o transcrito, que eu chamo montagem de novo do transcriptoma, eu preciso pegar essas pequenas sequências e fazer a combinação delas gerando uma sequência maior. Já com o sequenciamento PecBio ou Oxford Nanopore, eu consigo agora sequenciar um transcrito inteiro, uma isoforma inteira, mais fácil de identificar os variantes de splicing usando essas tecnologias. e o Oxford Nanopore tem uma vantagem em cima do PecBio, que ele consegue sequenciar a molécula de RNA direto, o PecBio não, o PecBio tem que transformar em DNA. Então, no Oxford Nanopore eu não só vejo a isoforma do transcrito, como eu também posso ver modificações químicas que o transcrito pode sofrer, que é chamado de edição e que é análise do que a gente chama de epitranscriptoma. são as modificações químicas do tipo metilação que são as principais que ocorrem no RNA mensageiro. Bem, então, dito isso, o nosso interesse era estudar como que o Sars-CoV, o novo coronavírus, afeta todo o metabolismo, sei lá, a expressão gênica e os processos biológicos dentro da célula. aqui está mostrando a estrutura do Sars-CoV, todo mundo sabe, tem a proteína espícula, que é uma proteína que fica como se fosse uma forma de coroa, por isso que ele é chamado de coronavírus, é um vírus de RNA, fita simples, uma fita só de RNA e ele está associado a várias proteínas que são proteínas do núcleo capsídeo, tem também o envoltório de membrana, então as proteínas da membrana e a espícula, é a proteína da espícula ou a spike que reconhece o receptor na superfície da célula e o receptor também já é conhecido que é a proteína ACE2 ou a enzima ACE2, que é a enzima conversora de angiotensina que é importante na superfície das células e está envolvido no controle da pressão arterial. Então aqui está meio pequenininho aqui, mas vou tentar mostrar direitinho para vocês como acontece quando o coronavírus infecta, ele reconhece e infecta uma célula. Então o vírus tem essa proteína spike e o receptor da spike é a ACE2, está mostrando aqui, a ACE2 é uma proteína expressa em vários tipos de célula, no trato respiratório é grande expressão, no trato gastrointestinal também tem uma grande expressão e no endotélio e no epitélio dos vasos também. Então o vírus é internalizado, e ele começa o seu mecanismo de replicação, produz o RNA viral e começa a se replicar. Com a replicação viral, a produção de proteínas virais e novas partículas virais, uma coisa importante também é para a entrada é necessário que a proteína espícula seja equilibrada por uma protease, que é essa protease que também está na membrana da célula. Então nós precisamos de duas proteínas, a ACE2 que é o receptor e a protease que vai equilibrar a proteína espícula fazendo a fusão das membranas. Aí o que acontece? A célula, quando ela produz muitos vírus, ela acaba entrando numa morte celular chamada piroptose. E essa célula, ela também tende a avisar as células vizinhas que está sendo infectada. Então ela produz uma série de mediadores que são importantes, mediadores de dano celular. então ela libera DNA dela mesmo, ATP, que é um potente atrator de moléculas com atividade inflamatória, células com atividade inflamatória, o próprio RNA viral, e citocinas, esse oligômero, acho que também é muito importante, e citocinas pró-inflamatórias. E aí o que acontece? As citocinas pró-inflamatórias são secretadas, e aqui está mostrando o macrófago alveolar, são células presentes nos alvéolos pulmonares que servem para controlar a multiplicação de patógenos. Ele é estimulado por essas citocinas e acaba, junto com as células endoteliais dos macrófagos, produzindo mais citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias formam uma alça que a gente chama de feedback positivo, atraindo mais células do sistema imune inato para combater a infecção no pulmão. Principalmente, monócitos, macrófagos e células T. E essas células produzem o que a gente chama de interferon gama, que é o interferon imune que está relacionado à ativação de células do sistema imune. Então a gente tem duas situações, aquela que evolui para a severidade e aquela que é tratada e é curada no local. Então a gente tem aqui, no caso das que não evoluem, que a gente tem uma resposta imune saudável, como se fosse assim, os macrófagos dessa região, as células que foram atraídas, tanto os macrófagos residentes quanto as células atraídas, dão cabo do vírus, neutralizando o vírus, ou da própria célula infectada, num processo que os macrófagos fagocitam as células infectadas. As células de linfócitos T que são atraídas do local, elas podem reconhecer a célula infectada, são linfócitos T citotóxicos, e aí acabam eliminando também essas células infectadas. E, nesse caso aqui, num sistema imune sadio, pode ter também a resposta de anticorpos neutralizantes contra o vírus. Todo mundo sabe que muitas pessoas assintomáticas podem ter anticorpos contra outros coronavírus que acabam atuando também no Sars-CoV-2, e aí levando a uma eliminação do vírus no local. Agora, uma outra situação que a gente encontra na COVID severa é quando essas células que foram atraídas para o local, como os monócitos, os macrófagos e células T, não conseguem dar cabo da infecção. Então, entra numa alça de um ciclo vicioso de produção de uma série de citocinas que atraem novas células, acaba tendo um aumento da permeabilidade do epitélio pulmonar, essas células vazam para a corrente sanguínea. Quando elas vazam para a corrente sanguínea, acaba levando a uma infecção sistêmica e a produção de mais citocinas e, portanto, o que a gente chama de tempestade de citocinas? Uma coisa interessante é que vários artigos, alguns artigos trataram do sequenciamento de células únicas, é possível fazer transcriptoma de uma única célula e eles fizeram de lavado bronco alveolar e das células imunes que estavam no lavado bronco alveolar de pacientes com covid-19. Todos os artigos de covid são publicados em 2020, gente. O que eles mostraram? que pacientes com a forma moderada que HC é o controle health, não infectado, aqui M é moderado e S é severo. E aqui eles viram que pessoas com covid-19 severa tinham muito mais macrófagos no lavado bronco-violar, deutrófagos no lavado bronco-violar, mas tinham menos células do sistema imune, essas são que resolvem a infecção no local. Por exemplo, as células dendríticas que são apresentadoras de antígeno tinham menos em células em indivíduos com covid-19 severa e linfócitos T e células natural killer que são também os tipos de linfócitos que matam células e, obviamente, linfócitos B. Então, o que estava acontecendo em pessoas com covid-19 severa é que esses efetores macrófagos neutrófagos e aqui não estou mostrando mas também os monócitos estavam em número muito maior do que as células T e as células B e células dendríticas no lavado bronco-violar. Então, esse aqui é um artigo do nosso colaborador o Rafael Polidoro mostrando as fases que eu só gostaria de sumarizar o que eu falei. A gente tem a covid leve ou assintomática em que o vírus multiplica no sistema respiratório superior às vezes pode chegar até o pulmão mas não desenvolver pneumonia ou apenas sintomas leves e esse indivíduo não precisa ficar internado então é o que a gente chama de outpatients o que não fica no hospital. No entanto, alguns desses indivíduos que o vírus chegou no pulmão ele vai começar a apresentar as formas moderadas ou graves da covid. Então, é quando provoca pneumonia naquela região e a pneumonia é causada por um excesso de células mortas e acaba aumentando a permeabilidade dos vasos que a gente viu também por causa das citocinas inflamatórias e das moléculas de adesão que são liberadas e aí essa pneumonia exacerba a proliferação bacteriana no local essas células levam a produção de muco em excesso e acaba que desenvolve-se uma pneumonia bacteriana também na região do pulmão. E nesse caso as células do pulmão acabam saindo e ganhando a corrente sanguínea e levam uma resposta inflamatória sistêmica que a gente conhece. Essa resposta inflamatória sistêmica é devido às células que são produzidas tanto na bedula óssea como os órgãos linfóides e essas células elas são meio imaturas elas acabam produzindo mais citocinas de forma não controlada que pode levar enfim a tempestade de citocina e outros problemas de disfunção vascular em especial porque o fígado reconhece que está tendo um dano também por causa do descontrole da pressão arterial o aumento dessas citocinas circulantes e ele acaba produzindo fatores pró-trombóticos e leva a formação de microcoágulos que a gente conhece como as disfunções vasculares dos microcoágulos que podem levar à morte no paciente então segundo o artigo do Rafael aqui a gente tem a fase inicial de dano no pulmão e a fase que vai a moderada e até a morte né que por múltiplos falha múltipla dos órgãos que tem a ver com três características importantes a diminuição da função da AC2 que é aquela enzima que é conversora de angiotensina e controla todo o balanço da pressão arterial e o sistema renino-angiotensina calicreína que leva ao aparecimento dos fatores protombóticos e a coagulopatia a produção exacerbada de citocinas proinflamatórias seja no local do pulmão seja no sistema como um todo leva a produção de mais células imaturas inflamação sistêmica e leva a falha múltipla de órgãos e também o vazamento dessas moléculas de adesão aqui que é o VGF e CAM leva à produção de a síndrome respiratória aguda grave que a gente conhece que está associado basicamente no pulmão e mais outros fatores de risco o aumento do infiltrado inflamatório no pulmão leva a falhas respiratórias e também a parte da 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 produção exacerbada de citocinas então com isso ao final nós temos um dano pulmonar grande a carga viral já está diminuída nessa situação de severidade porque a carga viral foi o intensificador de toda essa resposta no começo mas não necessariamente precisa ser mantida para manter essa situação de severidade mas as citocinas têm níveis altíssimos e os tratores pró-trombóticos também a gente tem um controle que é chamado de produção de dímero D que é o D dímero é um dos fatores que identifica que o fígado está respondendo com esses fatores pró-trombóticos e formação de microquadros então essa é uma doença muito complicada hoje a gente já entende muito mais dela porque não depende só do vírus depende da resposta do hospedeiro mas aí a gente queria saber o que o vírus causa na expressão dos genes das células que ele infecta tá é um artigos que foram publicados desde o início da pandemia assim a partir de março abril já mostraram que o vírus modulava de uma maneira muito diferente a resposta das células então esse artigo aqui do Daniel Blanco Mello ele mostrou que o Sars-CoV-2 ele leva uma resposta do hospedeiro diferente de outros vírus que vai determinar o aparecimento dos sintomas severos tá e vários outros foram realizados depois em especial estudos que fizeram sequenciamento de células seja células do lavado broncoviolar seja células em cultura infectadas pelo vírus mas uma das coisas que os artigos chegaram à conclusão é que o vírus de alguma forma não estimula o tanto que deveria da resposta antiviral e a resposta antiviral é dada pela presença em especial de um fator que é o interferon é o interferon do tipo 1 que é o interferon beta e o interferon do tipo 3 que é o interferon lambda todo o vírus competente que induz uma resposta antiviral muito forte na célula hospedeira e o Sars-CoV ao contrário da maioria dos vírus ele apresenta uma produção baixa dessa resposta antiviral mas uma alta produção de citocinas inflamatórias então tanto em dados de RNA-sec quanto em dados de ELISA mostrando as citocinas que estavam presentes no lavado bronco-alveolar interferon beta quando tinha controle e pacientes com covid interferon beta interferon lambda tipo 1 e tipo 3 tinham níveis pequenos ou às vezes até menores em pacientes com covid mas citocinas pró-inflamatórias como IL-6 IL-1 beta e quimiocinas como CCL-8 estavam muito aumentados no lavado bronco-alveolar desses pacientes então o grupo da Kiko e a Kiko e a Kiko desculpa difícil falar o nome dela montou uma uma painel do que que estaria acontecendo quando o coronavírus infecta as células e o tipo de resposta que esse coronavírus vai promover na célula e isso depende do que a gente chama de carga viral obviamente vai depender das comorbidades a gente sabe que pacientes com diabetes obesos que tem altos pressão arterial aumentada todos esses são fatores de risco idosos e também depende da carga viral do paciente interessante então no caso aqui quando o vírus se associa à membrana da célula ele estimula receptores que são receptores da presença do vírus que são toll-like receptors ou PLRs e outros sensores de vírus que é o RIG1 MDA5 que são que levam uma resposta para o núcleo da célula que é o seguinte fatores de transcrição como o NFKB que vão se ligar na região promotora de genes codificadores de citocinas para inflamatórios isso é importante para combater o vírus mas também levar uma resposta de produção de interferon que é o efeito antiviral que a célula é estimulada então esses IRF3 são fatores de resposta a interferon de resposta de estimulação a síntese de interferon e esse interferon que é produzido seja do tipo 1 ou do tipo 3 eles podem agir endocrinamente caer na corrente sanguínea ou paracrinamente nas células vizinhas existem receptores para interferon do tipo 1 e do tipo 3 que vão induzir o estado antiviral nas células vizinhas então o interferon é uma molécula que induz uma resposta antiviral nas células não infectadas para que elas se tornem protegidas contra a ação do vírus quando eles chegarem nas células e aí o que acontece é que nas células vizinhas o interferon transduz um sinal via receptor e sinases como já aqui estátil o estátio migra para o núcleo e ativa a síntese de genes de resposta interferon que são esses ISGs tem vários tipos de resposta por exemplo diminui a síntese proteica da célula ativa RNAs latentes que vão degradar o RNA viral etc mas o que acontece que está mostrado nesse artigo é que muitas proteínas virais que são essas aqui interagem fisicamente com proteínas da célula e aí ele pode interferir tanto na ação das proteínas que tem atividade para a produção de citocinas inflamatórias quanto do interferon em especial ele afeta muito a produção do interferon e o interferon como efeito antiviral e aqui ela mostrou que isso depende da quantidade de vírus que é o viral load que é o quanto de vírus tem naquela situação obviamente pessoas idosas também vão se comportar como se tivesse uma alta carga viral e o que acontece é que tem aqui a carga viral está em verde e no indivíduo que vai responder e ter se é assintomático ou ter uma doença moderada a resposta do interferon é bem mais alta e controla a carga viral já os indivíduos ou mais idosos ou no fator de risco ou que tiveram uma alta carga viral a quantidade de interferon que eles induzem é pequena então com isso o vírus acaba ganhando essa disputa e se prolifera nas células e aí dispara todo o sistema de citocinas anti-inflamatórias então daí a gente resolveu olhar será que tem alguma essas situações também estão envolvidas com a alteração no mecanismo de splicing a gente sabe que alguns vírus conseguem alterar o sistema de splicing da célula a seu favor e uma das coisas que o vírus faz é burlar esse sistema em que a célula tenta diminuir a produção de proteínas virais bloqueando a tradução mas o vírus consegue burlar esse sistema e leva a tradução das suas próprias proteínas então o que a gente usou no nosso trabalho a gente fez uma análise integrativa de vários dados sejam dados de transcriptoma em especial a do Daniel Blanco Melo que são células em cultura infectados pelo coronavírus vou falar daqui a pouco e dados de interação proteína proteína e dados de translatoma que são dados proteínas que estão sendo traduzidas em um determinado momento e a gente usou dados de interação proteína proteína em redes de interação tentando integrar os vários níveis seja no nível do transcriptoma com as redes de processos celulares e também o envolvimento das proteínas nessa história no caso do dado de RNA-sec o Daniel Blanco Melo trabalhou com células do epitélio de adenocarcinoma de epitélio humano de pulmão então foi tudo feito em vitro nessas células que são as células A549 e eles superexpressaram o AC2 nessa célula A549 então era uma célula que tinha superexpressão da AC2 humana e as células que não tinham a superexpressão da AC2 humana e eles usaram duas cargas virais que eu chamo de MOI que é multiplicidade infecção uma carga viral baixa de 0,2 0,2 significa 0,2 partículas virais por célula e a multiplicidade alta de MOI de 2 então a gente pegou esses dados de transcriptoma e nós fizemos a nossa própria análise a gente fez a análise olhando no nível de transcriptos a maioria dos trabalhos que a gente encontra na literatura de transcriptoma olha o transcriptoma em nível de gene o gene aumentou o gene diminuiu a expressão a gente não está interessado somente no gene a gente está interessado na isoforma de transcripo que está sendo alterado então para isso a gente usou um pipeline para isoforma de transcripo que é a quantificação a partir do salmo que faz a quantificação em cima de transcritos e análise da expressão diferencial usando a EDIAR aí também toda análise posterior de enriquecimento de função gênica e vários tipos de avaliação foi feito no R depois eu vou apresentar os donos desse trabalho no final aqui é um pipeline meio genérico que a gente tem no grupo para vários trabalhos de transcriptoma e splice alternativo em que a gente usa o salmo ou calisto para fazer o alinhamento de transcripção de referência e quantificação de transcritos e análise de expressão diferencial ou é o DSEC ou o SLUF ou o EDIAR que foi usado nesse caso também a gente faz o alinhamento do genoma de referência usando o STAR e aí a gente olha os tipos de eventos e principalmente o que a gente usa é o Rmax tem também o mais recente que é o Splice Jam que a gente está usando para ver quais os eventos acontecem mais comumente após o efeito no caso a infecção do vírus e outro programa mais recente que a gente está usando é o 3D RNA-SEC que olha o uso alternativo diferencial de transcritos gera um gráfico lindo desse estilo que a gente chama de profile plot que mostra quais as suas formas aumentam e qual diminuem em relação à expressão do gênio então aqui os nossos resultados vou mostrar para vocês que a gente tem célula não superexpressora célula selvagem são essas verdes claras aqui e célula superexpressora de ACE2 tá então são as células A549 sem ACE2 só com a ACE2 normal dela e as células superexpressora de ACE2 para mostrar uma situação de células que tem muito ACE2 na sua superfície e isso significa que ela vai ser mais sensibilizada pela carga viral ela vai sentir mais a carga viral então a superexpressora de ACE2 sente mais a carga viral e as duas situações que é MOI de 02 baixa carga viral e alta carga viral quando a gente olha expressão em nível de gene então nós temos a expressão a gente olha expressão em nível de gene e expressão em nível de transcrição a gente tem aqui os processos que são afetados os processos biológicos a gente faz enriquecimento de vias e processos biológicos a gente não trabalha com função molecular mas sim com processos biológicos no enriquecimento a partir de gene ontology e a gente vê o seguinte células selvagens WP sem acesso de ACE2 com baixa multiplicidade de infecção tem poucos genes afetados a maioria dos genes que são apirregulados ou estimulados são genes que tem a ver com resposta interferon IRF7 IRF9 e tal significa que ela está tentando lidar com essa carga viral baixa produzindo um efeito antiviral pelo interferon já quando eu tenho essas mesmas células com multiplicidade de infecção alta olha o que que eu vejo eu tenho muito mais genes superexpressos e subespresso e os superexpressos estão mais associados com resposta inflamatória ICAM que é uma molécula de adesão que é ruim IL6 IL1 alfa CCL5 que são citocinas então o aumento da multiplicidade de infecção leva a um aumento de expressão de genes associados a resposta inflamatória muito mais do que resposta antiviral já as células com multiplicidade de infecção baixa e alta mas que super expressam IC2 elas já são sensibilizadas muito mais para o vírus e mesmo com MOI baixa essa célula parece com a célula WP com multiplicidade de infecção alta olha a quantidade de citocinas proinflamatórias CCL1 CCL3 várias CCLs e a célula que tem uma sensibilidade grande porque está cheia de IC2 e uma multiplicidade alta olha que interessante ela passou a produzir genes de resposta antiviral do interferon é como se desse um choque de uma quantidade enorme de partículas e agora ela consegue dar um boost na resposta antiviral então é isso que a gente está mostrando aqui pela análise de categorias de processos biológicos é que é como se a gente fala que é uma resposta do tipo U de forma de U células com baixa multiplicidade de infecção ou células muito sensíveis com altíssima multiplicidade de infecção produzem respostas potentes de interferon e conseguem sentir a carga viral mas elas todas aumentam na medida que as outras isoformas subiram então é uma proteína envolvida no splicing cujas isoformas dos transcritos codificadores delas são todos isoformas não codificadores aí agora a gente pode refazer aquela análise que a gente tinha feito em forma de U lá no nível do gene em nível de transcrito e agora a gente perdeu com os transcritos não codificadores de proteína aquela característica de forma de U mas com os transcritos codificadores de proteína lembra a resposta do tipo em U e olha que legal as células que tem superexpressão de AC2 seja em baixa MOI seja em alta MOI aumenta muito a expressão de genes não codificadores de proteína em processos muito importantes para o vírus que é o sensor de vírus a resposta de interferon a resposta inflamatória a apresentação de antígeno para a resposta imune adaptativa e o splicing então tudo isso está afetado numa célula AC2 superexpressora com baixa ou com alta MOI então o que está acontecendo é que o vírus está afetando processos básicos em RNAs não codificadores de proteína e outros como que a gente viu a diminuição a downregulation a downregulation está muito mais a sub-expressão está muito mais em genes codificadores de proteína do que isofomos não codificadores de proteína isso a gente achou fantástico e aí agora a gente pode olhar processos específicos da resposta de interferon em produção de citocinas esse slide é bem complexo mas eu vou tentar simplificar para vocês aqui estão os sensores virais da entrada do vírus que são TOLAI que tem o MIDE 88 aqui tem os RIG e esses sensores virais que está aqui nessa cor aqui que não sei que cor é meio laranja tem os genes que são ativados para a produção de interferon são os IRFs que são fatores de transcrição que vão se ligar na região promotora de genes induzidos por interferon são esses rosinhas aqui esses verdinhos são proteínos relacionados à resposta inflamatória que levam o NFKB ir para o núcleo e ligar na região promotora de genes de genes pró-inflamatórios então esse aqui é em verdinha a resposta inflamatória em rosinha a resposta de interferon nessa cor meio amarelada aqui é a cor do sensor de vírus e aqui a gente tem as respostas a interferon o STAT que vão induzir a síntese de genes de resposta a interferon que são os ISGs esses azulzinhos aqui e outros genes são os que vão fazer a apresentação de antígeno como o MHC classe 1 ou os genes das citocinas inflamatórias são esses rosinhas agora vamos olhar aqui de acordo o código de cor é o mesmo aqui gente então aqui a gente tem representante do sensor viral do induzção de interferon do disparo de NFKB para a citocina inflamatória da resposta a interferon do efeito antiviral da produção de citocina dos genes de resposta a interferon e apresentação de antígeno via MHC classe 1 quanto mais vermelho maior a quantidade de isoformas não codificadoras e quanto mais azul maior a quantidade de isoformas codificadoras de proteína e olha que interessante aqui nós estamos mostrando células WT não superexpressoras e células superexpressoras de AC2 quanto maior é a sensação da célula de ter o vírus infectando com uma alta carga viral maior a quantidade e efeito das isoformas não codificadoras de proteína nessas células em relação aos isoformas codificadoras de proteína que estão em azul seja na resposta de MHC classe 1 que é a apresentação de antígeno seja na resposta interferon então a resposta interferon aumenta mas o aumento é dado basicamente em células superexpressoras pela quantidade de transcritos não codificadoras de proteína o que não acontece por exemplo nas citocinas e quimiocinas olha só ocorre um aumento dos RNAs codificadores de proteína nesses genes e por exemplo outras respostas são mais equilibradas entre genes codificadores e não codificadores de proteína mas nos chama atenção em especial a resposta de quimiocinas e citocinas os RNAs são codificadores de proteína na maioria já a resposta interferon e apresentação de antígeno na maioria são não codificadores de proteína e aqui só para mostrar os vários tipos de isoformas que aparecem nesses vários genes agora outra situação legal é na maquinaria de splice então a gente tem que dentro da maquinaria de splice a gente consegue saber quais as proteínas estão relacionadas com a seleção do síndio de splice com a regulação de splice alternativo com a maturação de pré-mRNA no splice e o sono e outras atividades como elicase olha que interessante a produção a seleção de sítios de splice no RNA mensageiro a regulação de splice alternativo e a maturação de RNAs mensageiros dentro do splice o sono a maturação a formação do splice incorreto à medida que você aumenta a carga viral e super expressa esse tio a gente tem um aumento das isoformas no codificador de proteína então o mecanismo de splice é um dos primeiros que está sendo afetado e o vírus está aumentando a expressão dos genes mas todos no codificador de proteína a gente já tinha visto isso nessa situação aqui tem um aumento não dos protein coding mas dos no coding relacionados aos genes codificadores de proteína e finalmente eu gostaria de falar também que o vírus afeta a resposta de longos RNAs no codificador de proteína tudo que eu falei de splice agora são para genes codificadores de proteína então eu tenho uma resposta totalmente não usual para genes codificadores de proteína afetando o splice e afetando a resposta interferon e apresentação de antígeno e eu também tenho um aumento de RNAs longos não codificadores então eu tenho também um aumento grande quando eu tenho células super expressores de AC2 em alta multiplicidade de infecção veja a quantidade de RNAs longos não codificadores o difícil é saber quem são eles mas a gente agora tem um outro programa que o pessoal do grupo aí descobriu que é o seguinte eu consigo relacionar o long long coding com a via então chama LNC RNA to pathway isso em humanos tá gente infelizmente não dá para fazer com outros organismos então a partir de dados experimentais você consegue saber qual via metabólica ou qual processo metabólico o RNA está afetando o RNA longo não codificador então a gente tem aqui olha a gente só viu expressão significativa a partir de MOI2 em célula WT em célula WT com MOI baixa não teve nenhum enriquecimento de vias específicas então ele não aparece aqui só aparece alta multiplicidade de infecção célula WT ou célula supra expressora de AC2 olha que interessante em termos de vias afetadas os longos RNAs não codificadores estão envolvidos em splicing em ciclo celular e reparo de DNA em transcrição em processos de tradução e resposta pós-traducional e modificações pós-traducionais resposta inflamatória e metabolismo energético e se vocês verem a MOI2 na célula WT e a MOI2 na célula supra expressora de AC2 elas são muito mais parecidas entre si do que a célula supra expressora com MOI baixa então os longos RNAs não codificadores estão muito mais expressos em alta carga em alta multiplicidade de infecção em alta carga viral mas é interessante que alguns aparecem nas várias situações esse gás gás 5 ele aparece em várias situações então são RNAs que devem ser importantes na resposta do vírus esse aqui o gás está relacionado a tradução e modificações pós-traducionais de proteína e outros aqui estão relacionados com a resposta inflamatória então gente é todo um contexto seja de isoformas de RNAs não codificadores de proteína derivados de genes codificadores de proteína ou RNAs longos não codificadores nos mesmos processos e aí a gente queria saber será que isso também acontece no proteoma será que essa história da gente estar vendo um aumento das isoformas não codificadoras de proteína afeta o nível das proteínas no proteoma na verdade é melhor a gente olhar o translatoma o translatoma é referente aos RNAs que estão efetivamente sendo produzidos naquele momento porque o proteoma ele vai mostrar diversas proteínas que estão na célula algumas proteínas têm meia vida longa então pode não ser afetado tanto pela infecção viral porque elas vão durar mais tempo agora as proteínas que são traduzidas no momento da infecção tem a ver com a infecção inclusive a tradução é um dos processos que é inibido na infecção viral infelizmente a gente não achou nenhum estudo de translatoma e nem de proteoma na verdade translatoma não é a melhor tradução seria tradutoma a melhor tradução mas tudo bem a gente chama de translatoma mas a gente achou uma célula aqui um trabalho que é com a célula de câncer de cólon que é a CACO2 câncer de cólon humano e na multiplicidade de infecção muito baixa que é multiplicidade zero então eles pegaram essas células infectaram com vírus fizeram cromatografia HPLC acoplada espectrometria de massa e depois a gente pegou esses dados de espectrometria de massa e fizemos enriquecimento funcional e análise de redes o que acontece o vírus afeta muito mais o translatoma do que o proteoma como eu disse porque o proteoma tem o problema da proteína durar mais tempo lá na célula mas olha só eu tenho muito mais proteínas que pararam de ser traduzidas aqui ao longo do tempo de infecção 2, 6, 10, 24 do que proteínas que começaram a ser produzidas quando a infecção virou já no proteoma está mais ou menos equilibrado a quantidade de AP regulados mas ao longo do tempo tem mais AP regulados mas eu não considero muito o efeito no proteoma mas no translatoma tem mais a ver com transcriptoma o que a gente vê na resposta das vias biológicas afetadas olha só que interessante o splicing é um dos que é down regulados no translatoma então inclusive no artigo chegaram à conclusão que o splicing é uma as proteínas do splicing são afetadas diminui a quantidade de proteínas de splicing que são produzidas na célula afetando toda a maquinaria de splicing o sensor de RNA que é tem a ver com a produção de interferon como a célula sente o vírus também está diminuído mas a resposta inflamatória está aumentada mesmo no translatoma lá no 24 horas mas no proteoma ao longo de todo o tempo tá então se vaza alguma tradução no translatoma tem a ver com a resposta inflamatória mas todos os outros processos são mais diminuídos a resposta interferon está pequena modesta aqui porque deve ser que essa célula se comporta como uma célula super expressora de AC2 pode ser e aí ela dá uma baixa multiplicidade de infecção ela produz nessa multiplicidade de infecção ela produz uma resposta interferon a gente não tem como correlacionar a célula 3 com a célula 549 essa é a complicação do problema se fosse a gente a gente teria feito na mesma célula né gente mas felizmente faltam recursos e com relação a interação das proteínas virais com as proteínas do hospedeiro um outro trabalho do pessoal da universidade da califórnia de são francisco eles super expressaram as proteínas dos vírus do coronavírus na célula e eles fizeram imunoprecipitação porque elas tinham uma tag e aí eles viram por espectrometria de massa quais as proteínas estavam associadas com as proteínas virais e olha que interessante um dos processos que tem mais interação da proteína viral com proteína do hospedeiro é capeamento de RNA é processo de non-sense mediated decay e splicing é então esses processos são centrais e várias proteínas virais estão interagindo com proteínas do hospedeiro que tem a ver com esses mecanismos de splicing de sentir stop cosmos precoces e processamento de RNA de pré-RNA mostrando então que o vírus de fato afeta o splicing da célula como vários outros vírus já foi demonstrado isso em vários outros vírus proteínas virais afetam diretamente a maquinaria de splicing por interação das proteínas virais com as proteínas da maquinaria que leva a mudança no splicing alternativo essa talvez seja uma das principais ações iniciais do vírus antes mesmo de afetar os processos como produção de citocinas e resposta interferon o vírus afeta a maquinaria de splicing essa é uma forma de afetar diretamente as mudanças de splicing alternativo afetam diretamente a resposta imuninata e a produção de interferon e a produção de citocinas pro-inflamatórias mas o vírus também pode afetar de maneira secundária não direta a partir de splicing outros mecanismos na célula como a resposta a proteínas mal formadas que é o PR em retículo endoplasmático a resposta a dano de quebra de DNA apoptose e a resposta imuninata então ele afeta o splicing de genes que estão envolvidos nesses vários processos assim como a resposta imune adaptativa que envolve células T e células B então a gente está aí no processo agora de escrever esse artigo que são dados muito interessantes mas a gente sugere que realmente a resposta do interferon e o desbalanço da resposta de interferon com a resposta de citocina está extremamente relacionada com o vírus afetar o mecanismo de splicing e a produção de todas essas isoformas de transcritos diferentes que a gente vê na célula quando a gente vê diferentes multiplicidades de infecção então gostaria de terminar agradecendo aqui as pessoas que de fato estão fazendo esse trabalho em especial o Tomás que é meu aluno de doutorado está aí para defender a tese em breve e vai continuar nesse trabalho de COVID trabalhando muito junto aqui com a Isabela Mamet que é uma aluna de iniciação científica e o Tomás é coorientado pelo Helder Nakaya o Rafael Polidor que foi um grande um grande encontro do Rafael com a gente o Rafael está na Universidade Indiana é um grande estudioso de COVID já publicou aquele artigo que eu mostrei para vocês ele está ajudando a interpretar porque ele é imunologista viu gente ele foi aluno do nosso programa aqui de bioquímica e imunologia mas já está há muitos anos nos Estados Unidos a Nayara e o Lúcio que são alunos de doutorado também a Nayara do programa de bioinformática com o Lúcio da bioquímica apesar de todo mundo achar que ele é da bioinformática e o Ícaro que é aluno de iniciação científica do Helder então essas são as pessoas diretamente envolvidas no trabalho apesar de eu estar agradecendo aqui as agências de fomento nós não tivemos nenhum input financeiro para esse projeto foi tudo porque o Tomás falou assim o que nós vamos fazer na quarentena vamos estudar COVID e aí a gente está com esses resultados agradeço o programa de bioinformática o laboratório de genética bioquímica e os gloriosos meus queridos gloriosos aqui já mudou alguma coisa aí nesse nesse conjunto de pessoas mas são são alunos que estão no meu coração muito obrigada gente pessoal vocês podem abrir vocês podem abrir o microfone e já ir falando mas se alguém quiser também colocar alguma pergunta no chat a gente vai chamando aqui para poder fazer as perguntas né a lista já queria começando eu quero eu só vou fazer comentários primeiro parabenizar a Glória pelo belíssimo trabalho realmente lindo Glória eu nem sabia que você já tinha tanto dado assim menina esses meninos não perde tempo não é um negócio assim amanhã já está pronto impressionante que legal que bom muito legal né e como sempre a apresentação gráfica de visualização dos dados você é primorosa né também os meninos Lari é fundamental não é fundamental e realmente atrai muito e assim só eu chamo eu assim na verdade eu não vou te fazer nenhuma pergunta eu só vou fazer dois comentários muito rápidos tá primeiro que como é interessante do ponto de vista de sistemas de uma maneira geral no mundo né no universo mas de sistemas biológicos especificamente quando você tem alguma desregulação de qualquer processo no seu caso o processo desregulado ele leva a uma doença você tem uma retroalimentação positiva que é exatamente o que ocorre e o que favorece a tal hiper inflamação ou tempestade de citocinas que leva muitas vezes o paciente a UTI e mesmo a óbito e o contrário é o que mantém a vida todos os sistemas que é a retroalimentação negativa que é quando você chega a nível tal e o próprio a própria alça de retroalimentação ela vai diminuir aquilo que subiu e com isso você tem a homeostase e a homeorese que é a nível de ecossistemas muito legal e você adorei adorei o seu comentário porque é exatamente isso não é fantástico isso a doença é uma desregulação dos processos naturais e a célula tenta compensar são mecanismos compensatórios ou seja ela tenta destruir a alça de retroalimentação positiva para voltar para ser uma retroalimentação negativa fantástico eu achei lindo eu adorei eu vou você gravar essa frase gente eu tenho eu tenho no meu computador uma pastinha assim o que eu aprendi com a Ari eu quero essa gravação porque eu vou colocar essa frase no artigo você vai ver eu vou te agradecer aí o outro comentário muito legal que você mostrou claramente quando você via os genes codificadores de proteína e depois trabalhando com os transcritos longos não codificadores que matematicamente falando o que você via nos genes codificadores de proteína era aquele que você chamou em U que é uma distribuição bimodal que a gente chama em estatística depois você não tem essa distribuição bimodal porque distribuições bimodais são muito difíceis de explicar tipo assim é maior nos extremos e no meio ou seja você não tem uma coisa normal gaussiana assim né você tem nada a ver com o custo mas aí é uma gaussiana ao contrário né é a gaussiana quando você mostra o vendo analisando pelos RNAs longos não codificadores você vê que tipo assim voltou ao que se espera muito legal muito legal obrigado adorei os comentários foi fantástica eu acho que os alunos tenham terem a oportunidade de ver uma palestra assim nesse nível e tão profunda é muito legal e com o assunto que está aí na voga né só para te informar a gente teve um público médio de 83 pessoas em média uau obrigada gente obrigada pela presença muito bom excelente muito bom se alguém tiver mais questões também Miguel Miguel assuma aí Miguel cadê Miguel eu estou esperando aqui estou vendo se no chat alguém fez alguma pergunta né porque as vezes o pessoal fica mais tímido de abrir o microfone não tem um não tem um timidez não podem fazer posso posso comentar parece que pode só queria falar que apesar de parecer complicado nada é complicado se a gente consegue pensar a respeito então assim não precisa ter vergonha de perguntar vamos lá Tomás boa tarde vou pegar a câmera aqui vou só comentar duas coisas que esse trabalho eu estou muito feliz de estar fazendo ele junto com a professora Glória e está sendo realmente a realização de um aprendizado de anos junto com a professora Glória sobre transcriptômica e finalmente a gente está conseguindo publicar juntos ou pelo menos desenvolver um trabalho de splicing que é o que a professora Glória é apaixonada e dois comentários sobre esses resultados além da inibição da resposta por interferon bimodal que o Ari comentou algo que foi surpreendente também e que bate bastante com a resposta em pacientes moderados e pacientes severos de covid é a questão da apresentação de antígeno por MHC de classe 1 que se a gente for dar uma olhada não aparece no nível de gene nada em relação a esses genes mas tanto nas variantes de splicing não codificador de proteína quanto no translatoma o sinal é de que pelo visto o vírus está inibindo a apresentação de antígeno por MHC de classe 1 que é a principal forma de comunicação entre células infectadas e as células semimune adaptativas então eu não sei essas células que a gente analisou são as células iniciais da infecção a gente não tem a gente até tem uns dados de proteômica de célula de monócito infectado de macrófago infectado desculpa talvez a gente inclua nos dados de proteômica mas não sei o que a falta de exposição do antígeno por MHC de classe 1 pode estar fazendo justamente nessa nessa conversa das células deidríticas com as células B e células T produtores de anticorpos então pode ser que o vírus por não só inibir a a expressão da resposta por interferon ou até por isso mas ele está impedindo que a célula dê o grito para os como o Polidoro fala para os detetives irem investigar está chegando só os policiais de primeira de primeira linha que são os policiais mal treinados que atiram para todos os lados os os investigadores de elite não estão chegando que são os linfócitos CD4 positivos e as células B produtoras de anticorpos então é interessante ver também naquele slide do daquele esquema mais complicado e um pouco da resposta das várias fases da resposta por antiviral que os processos mais afetados por esse fenômeno de transcrição não codificadora são aqueles que dependem de transcrição justamente os ISGs e os genes de representação de antígeno que são genes de resposta à estimulação por interferon que dependem da célula ainda transcrever genes durante a infecção então o que já está transcrito provavelmente não foi afetado se for o splicing o problema mas o que vem depois vai ser afetado porque o splicing está afetado então a gente está bem empolgado de estar achando um mecanismo realmente especial do SARS-CoV-2 a gente ainda vai tentar olhar para outros vírus para ver se eles também fazem isso ou se a média estimulação por interferon também faz algo parecido mas na verdade é exatamente na verdade sim afetam o splicing mas não essa essa dualidade até que o Ari falou de exacerbação da resposta inflamatória e uma diminuição da resposta antiviral no mecanismo compensatório eu acho que o tipo de proteínas que são afetadas são determinantes para gerar esses transcritos aí e não é qualquer splicing que está sendo afetado não é qualquer splicing não é qualquer splicing e é interessante que o Daniel Blanco Melo autor desse artigo do RNA-seco original e a Kiko também propõe uma uma explicação estequiométrica para para a inibição por interferon aliás é exatamente isso que você falou né chefe é exatamente aliás o splicing o som age estequiometricamente desde estou vendo aqui que a Marina Mourão está aqui a gente tem um trabalho com trans-splicing e xistosoma e é questão estequiométrica assim de você escolher um sítio para cis-splicing ou trans-splicing no xistosoma é muito maluco o negócio então depende de qual proteína e o nível que está lá né você vai decidir por um processo ou outro ou é o splicing alternativo ou é o canônico é muito legal isso sim tem um aluno aqui acho que um aluno da disciplina que quer perguntar 2020-67-33-09 é bom que o Tomás fique aberto aí porque se eu não souber responder é o Tomás que vai responder a Giovana quer perguntar não é antes do Giovanni tinha uma outra pessoa que é o 2020-67-3-309 vocês estão me ouvindo? agora estamos estamos ouvindo sim boa tarde professor muito interessante a sua apresentação muito proveitosa inclusive principalmente para mim que já comecei no doutorado trabalhando nessa parte de espaço alternativo e muito muito parecedor e muito proveitosa excelente desde quando eu vi lá que a apresentação foi no estado alternativo mas eu vou me limitar a uma só que é a principal que eu tenho e é com relação à abertura do o que? desculpa alguém entendeu e pode pode falar para mim se você puder escrever no chat talvez se a pergunta não foi muito está falhando a voz a gente está lendo aqui você no chat também vocês estão me ouvindo? é porque está falhando qual é o seu nome? desculpa eu sou aluno do doutorado pois é é porque você fala e a sua voz está falhando você não quer escrever pergunta no chat não? vou escrever então enquanto isso o Giovanni tem uma pergunta aqui enquanto ele escreve não é Giovanni? Giovanni Marques? o vírus tem algum mecanismo de bloqueio do interferon diretamente além de bloquear a expressão é Giovanni essa pergunta é boa eu estava até escrevendo a resposta aqui o artigo de interação de proteínas que a gente usou para essa última figura que agora apresentou mostra várias funções celulares estão afetadas que tem proteínas que interagem com proteínas do vírus e não tem nesse artigo nenhuma evidência de interação direta entre a proteína do vírus e a proteína do interferon ou proteínas do interferon ou nenhum tipo de interferon mas os processos que são engatilhados por interferon os processos que levam a produção de interferon sim são afetados por proteínas um dos que os autores desse artigo discutem é as proteínas NUP que são as proteínas nucleares de transporte de RNA para fora do núcleo que estão envolvidas também no splicing que eles argumentam que pode ser por aí um dos mecanismos de barragem da expressão ou da ação do interferon porque o RNA pode estar até sendo expresso e expresso com introns retidos com variantes NMD mas se não sair do núcleo para ser traduzido em proteína também não adianta nada então um dos mecanismos que esses autores desse artigo da rede de interação de proteínas coloca é justamente isso que o vírus pode estar até impedindo fisicamente a saída de RNAs do núcleo também Tomás tem aquela parte que o vírus interfere com STAT com a transdução de sinal para o núcleo então naquele da Kiko lá no trabalho da Kiko mostra que tem proteína viral de alguma forma interferindo com o mecanismo de transdução de sinal do interferon para o núcleo então com isso impede a produção talvez dos genes em resposta interferons e ESGs não com a molécula de interferon em si mas com o efeito que o interferon causa na célula se foi isso que o Giovanni estava perguntando ele não interage com a molécula de interferon mas por exemplo com a proteína que vai fazer a transdução do sinal e vai ser importante para transcrever gente a resposta a interferon então acaba interferindo nessa parte tem uma outra pergunta o colega que estava com dificuldade no áudio perguntou sobre a cobertura do RNA-SEC e como que isso afeta as análises é uma boa pergunta vou deixar para o Tomás porque a gente está tendo muita dificuldade com isso como a gente trabalha com dado público a gente tem que dançar conforme a música então a gente está meio que sambando né Tomás então vou deixar você responder essa bom a cobertura desse RNA-SEC especificamente foi relativamente boa eu digo relativamente porque tem amostras que estão boas e tem amostras que não estão tão boas e a gente tinha e esse trabalho particularmente também produziu amostras de vários outros tipos celulares infectados infectados outros tipos celulares não mas células infectadas por outros vírus células estimuladas por interferon sozinho então eles tem uma variabilidade grande de cobertura mas eu eu acho que foi o suficiente para a gente ter uma confiança razoável usando o Salmon que foi o o programa que a gente usou para quantificar a expressão das variantes de splicing poderia ter sido o Caliço também mas o Salmon é tão bom quanto mas a gente teve o problema do EDIAR e do DSEC lembra da história do EDIAR e do DSEC esse problema foi mais secundário porque foi para incluir no pipeline do 3DRNASEC a gente acabou se prendendo ao EDIAR para usar o pipeline do 3DRNASEC que não era necessário especificamente mas a gente teve problema no RMAX inclusive você falou que a gente ia colar pelo RMAX aquele não foi o RMAX não foi aquele foi o resultado do Salmon foi o output do Salmon quantificado o número de ah tá não pensei que aquele outro aquele outro pipeline lá que esqueci o nome que o Lúcio mandou mais recentemente o Splice Jam Splice Jam é Splice Jam para isso a gente não chegou a analisar ainda não no RMAX que é um programa mas todos todos são todos se baseiam em quantidades relativas né é uma das coisas que uma das coisas que eu acho um pouco crítico em RMASEPS e qualquer tipo de mostragem assim é que quando uma coisa cai a outra sobe né então eu me pergunto se tem jeito de medir a a transcrição em proteína em RNA codificante é absoluta vamos dizer assim né com relação como se fosse com microarrange o microarrange faria isso é porque por exemplo se você tiver um defeito na transcrição fidedigna é aquele esse tipo de RNA vai acabar diminuindo em número absoluto e vai fazer o ruído né de 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 displacing alternativo ou indesejável subir né então o RNA tem esse problema né que não são medidas independentes né então quando um cai o outro sobe eu fico me perguntando se com a interferência do vírus o mecanismo fidedigno de produção de proteína caiu e aí você tem uma um resultado que faz o outro subir né porque quando um cai o outro sobe então eu queria saber como é que você como é que às vezes a própria incorporação de uridina radioativa como que está a transcrição global por célula né não sei se tem um outro jeito informático de de medir talvez olhar para as proteínas ribossomais umas coisas mais house keepings assim porque uma das coisas que eu que eu gosto muito na literatura de núcleo é o fato de que a transcrição ocorre numa fábrica né é o splicing RNA polimerase estão todos conectados no esqueleto nuclear então se você tiver algum mecanismo de interferência pela presença do vírus é você você teria uma desregulação da fábrica né ela fica meio meio louca mesmo aí eu fico me perguntando se por acaso o vírus não tem uma proteína que quando expressa ela bagunça essa fábrica né não sei se pegar as proteínas virais e expressar ectopicamente consiga produzir essa resposta né não sei como é que o vírus estaria arrebentando nessa fábrica talvez utilizando ela né mas as duas coisas que fariam investigar isso seria produzir proteínas virais uma a uma ou então eliminar o enhancer viral né as regiões circulatórias dele que são regiões que podem afetar uma fábrica de transcrição mas aí exigiria você ter acesso a essas células e tentar ver se proteínas do vírus isoladas podem fazer esse efeito né é verdade Miguel depois vou passar a palavra para o Tomás mas esse trabalho do interação proteína proteína foi feito exatamente assim eles pegaram e super expressaram as proteínas virais com uma tag depois fizeram imunoprecipitação e viram quais as proteínas estão associadas com as proteínas virais então é é mas você não tem os dados de RNA deles né não não foi tudo proteoma essa parte aí foi análise espectacular de máximo não foi do transcriptoma da célula que você super expressou proteína viral não é eu estou imaginando que talvez se você tivesse acesso a esse transcriptoma ele talvez pudesse estar simulando os efeitos da infecção viral né às vezes a culpa pode ser de uma proteína do vírus não eu acho que é um conjunto de proteínas virais né tanto é que é não dá pra saber que nesse trabalho justamente você mostrou foi mostrado que que tipos diferentes de proteína interage com a proteína dos hospedeiros não é uma só então aliás tem várias órfes do vírus que não não se sabe a função né e a ideia era nesse artigo também tentar saber o que essas órfes faziam porque eram proteínas desconhecidas desconhecidas mas elas estão envolvidas em processos a ORF 4B né acho que a 4B né Tomás que está envolvida com a interação que tem a ver com com splicing não lembro tem tem algumas ORFs lá agora essa parte da quantificação Miguel eu eu estou para discordar de você porque não é que abaixou tudo e um sobressaiu na verdade você vê nitidamente que processos diferentes são afetados não é afetou a célula como um todo baixou tudo a transcrição talvez tenha dado de transcrito nascente podemos procurar sobre isso transcrito nascente incorporação de desoxio uridina mas matematicamente é claro que são medidas não independentes se tivesse um microarranjo por exemplo uma captura de exo uma coisa assim daria para ver mas matematicamente a gente não pode saber pode ter uma grande queda na transcrição fidedigma agora o que acontece isso é uma grande pergunta atualmente eu acho que microarranjo é uma medida totalmente enviesada do transcriptoma é difícil mas matematicamente as amostragens são independentes captura de exo talvez mas assim provavelmente o jeito de interferir com uma fábrica de RNA ou o vírus está se localizando lá se fosse um vírus que faz replicação nesse local ou então pode ser a culpa de uma ou duas proteínas a interação proteína proteína avisou praticamente cetoplasma mas alguma dessas proteínas pode estar se localizando na fábrica e impedindo a organização quando você desorganiza a fabricação de um RNA ele para de produzir as cópias fidedignas testadas você quer comentar alguma coisa Tomás? Bom eu concordo também com o Miguel que a quantificação da RNA sec do jeito que ela é feita hoje ela vai ter esse problema de como os transcritos são derivados do mesmo processo de transcrição vai ter realmente essa ligação matemática entre os valores que a gente obtém mas assim lendo a literatura dos programas de quantificação e também da base biológica do splice alternativo e do splice em si tem evidências boas de que esses programas que a gente usa hoje o Salmo esses programas baseados no pseudo-alinhamento eles conseguem capturar bem os fenômenos de splice que são validados depois por outros tipos de PCR direto ou por imagem por imunofluorescência e tal então assim são proxies sempre vai ser um modelo é um modelo O desbalanceamento está claro pelos dados de vocês eu só estou sugerindo uma hipótese alternativa onde você para de produzir os fidedignos por algum controle importante Eu até acho que é isso que está acontecendo mesmo Miguel de fato a máquina a transcrição não necessariamente está diminuída ou se está diminuída ou não está diminuída assim tanto e o que está acontecendo é realmente a maquinaria de splice está desbalanceando para o lado de coisas que são estragadas digamos assim até porque o processo de splice ele é tão certinho que algo que dá errado gera um desses transcritos intronretido NMD e entra dentro dessa categoria que a gente chama de não codificador o próprio vírus tampar os buracos por onde o RNA sai do núcleo pode estar lotando de RNA de produto de RNA pronto lá no núcleo e fazendo com que esse RNA seja processado de novo eu não sei legal é que assim uma medida de transcrição global já responderia essa minha pergunta entendeu ela poderia fabricar esse tipo de resultado eu não vejo como informaticamente usar podemos olhar se tem medida de taxa transcricional Tomás isso dá até para fazer em outra célula infelizmente nós não podemos fazer nada alguns ensaios bioquímicos bem desenhados para ver onde as proteínas do vírus que a gente acha que estão mexendo nessa história estão indo e como elas estão atrapalhando o splicing mostrariam razoavelmente bem pode ser que tenha uma proteína do vírus mais culpada por fazer essa desorganização também eu não sei ele replica onde afinal em fábricas gerais no citoplasma no citoplasma eu sei que a adena por exemplo na verdade eu acho que ele replica no reticodoplasma se não também é em compartimento eu não sei mas eu acho que é em compartimento eu acho que ele vai para o reticodoplasma legal aí eu queria terminar aqui uma pergunta só tem uma pergunta da Larissa tá beleza vai lá Larissa a Larissa perguntou aqui sobre a MOI do estudo os valores 202 são representativos da infecção natural pelo vírus no pulmão humano difícil responder isso né a gente exatamente não sabe mas eu eu sempre fiquei com a pulga atrás da orelha de pessoas mais expostas ao vírus como profissionais de saúde coisa assim me parece que tem covid mais grave sabe eu precisava ver essa correlação e de fato eu acredito que uma exposição maior pode levar a maior gravidade da doença mas essas MOIs que ele usou não sei se correspondem ao MOI natural mas o que ele quis falar é caso a pessoa o hospedeiro tenha maior contato com maior número de partículas virais tem diferença na resposta né e é exatamente isso que a gente viu e tanto é que ele também fez a super expressora de ACE2 porque tem células que infectam pouco a própria A549 não é uma célula que infecta muito então tem umas células que infectam muito mais tem trabalhos mostrando ele fez esse super expressor de ACE2 inclusive porque a célula WT não infectava o suficiente inclusive esse dado da primeira coluna lá da bimodal eles descartaram no artigo para análise funcional o Blanco Mello não colocou esse resultado de forma muito clara e ele não mostrou no artigo original mesmo no nível de gene essa resposta em U série é isso porque eles acharam que não tinha tido infecção mas mas teve só não foi eles só não acharam que eles estavam procurando é o número de genes é muito menor você vê no Vulcano Plot é eu acho o seguinte eles quiseram meio que colocar hipoteticamente situações de uma célula muito sensível que tem mais receptor na membrana e outra e a quantidade de vírus que a célula tem contato né mas tem trabalhos em células diferentes testando assim por exemplo célula renal é uma célula que infecta muito é os células do trato gastrointestinal os enterócitos também é no no nariz as células caliciformes são um alvo da infecção do Sars-CoV do epitélio nasal então agora outras já infectam bem menos células musculares também infectam muito cardíacas então é complicado e nem sempre também está relacionado com a quantidade de AC2 na superfície um dos um dos modelos iniciais assim que você apresentou na introdução sugere que a Isa está falando que a AC2 3 desculpa a AC2 3 infecta mais tanto é que eles usaram uma MOI bem mais baixa né AC2 3 infecta mais é que é esse nome de colo né e a Larissa só fez mais um comentário que o Zika vírus tem esse dilema pois é é difícil você fazer essa correlação do que acontece no organismo do que acontece numa cultura de célula até a cloroquina funciona em cultura vai ver nectila também né agora um dos alguns dos modelos iniciais na introdução me faz perguntar se eu pegar uma gripe junto eu vou eu vou antecipar a resposta de interferon e isso prejudica a covid talvez é o modelo diz isso né que eu preciso acelerar a resposta a interferon né exato então eu pego uma gripe será ou não sei se tem alguém tem alguma outra ideia de como induzir resposta a interferon se o vírus da gripe induzir resposta a interferon por uma via diferente do covid acho que talvez sim mas como o covid pelo visto está bloqueando a sinalização de interferon desde o começo talvez ele faça isso também ele sirva de potencializador para a gripe é eu 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 talvez a via a via induzida não tem muito mistério não Tomás não tem é vias alternativas para indução de interferon não não ainda mais tanto é que é tanto é que se a via está bloqueada se ela não produz interferon senão tentaria uma via alternativa mas pode ser que o Giovanni falou se pegar uns dias antes você pega um será que dá para respirar umas vesículas com a reina dentro alguma coisa assim do placenta assim um dos tratamentos propostos para a infecção viral desde sempre e para a covid não foi diferente foi tratamento com interferon né e parece que não lia literatura eu vou ter que consultar com o não mas não funciona tanto não funciona mas talvez diminua um pouco a mortalidade do paciente mas o problema da covid é depois assim tudo bem que se você não sinalizar para interferon você está ferrado mas o problema da covid é a resposta imuninata exacerbada e isso tem mais a ver com as citocinas inflamatórias até talvez eu acho que os testes que usaram interferon junto com antiviral não fez tanta diferença assim em ter usado interferon interferon beta que eu acho que eles usaram não sei o Rony quer perguntar também uma coisa Rony obrigada viu por estar aqui com a gente imagina eu que agradeço a você Miguel pela organização do evento e assim estou encantado sempre fico encantado com as suas palestras vocês estão me ouvindo me parece que a minha estou ouvindo está vendo está perfeito não você esbanja a didática e assim é de uma clareza para meus alunos estão em êxtase aqui todo mundo encantado parabéns na verdade não tenho muito o que comentar não só assim dizer que eu estou animadíssimo com a nossa possibilidade de parceria para a gente tentar ver esses fenômenos em infecção natural em células mesmo tecidos de pacientes e as amostras estão prontas gostei de conhecer o Tomás acho que vai ser parceria esse é o Rony e o Tomás que nós vamos trabalhar juntos a Belarisa a Belarisa vamos aprender muito com vocês gente vai ser uma grande aventura estou aqui também trabalhando inclusive cuidando das nossas amostras exatamente eu fiquei muito muito otimista com parte com todo o trabalho de vocês mas com essa parte que vocês comprovam que a transcrição de os genes de citocinas e quimiocinas portanto da resposta inata esse aspecto da resposta inata não é afetado pelo fenômeno de splice alternativo isso a gente é o que vocês começaram a falar me deu até um frio na barriga opa será que os nossos resultados aqui a gente vai ter que rever só explica aí o que você está trabalhando com a vitamina B12 que é muito legal a gente está a gente colheu amostras de um conjunto cerca de uns 30 pacientes com diferentes estágios de covid grave ou moderado estabelecemos as culturas de sangue total desses pacientes e tratamos com vitamina B12 que a gente já mostrou que é uma droga uma droga moduladora do epigenoma e com isso a gente conseguiu no modelo de meningite experimental nosso diminuir a expressão de genes inflamatórios importantes genes que são compartilhados também na tempestade de citocinas da covid e além disso a gente também tratou essas culturas com dexametasona no início do projeto a gente inocentemente acreditou que os pacientes eram virgens mas a demora para a gente conseguir acesso aos hospitais foi oitenta que quando a gente conseguiu a dexametasona já tinha sido incorporada ao protocolo padrão de tratamento então os nossos pacientes todos já haviam sido tratados por cerca de uma semana com dexa antes das colheitas de sangue mas a gente está com vários resultados legais mostrando o que genes dessa tempestade são regulados ou não pelo tratamento com dexametasona a gente também teve um efeito em U não sei se dá para chamar de efeito em U porque a gente não tem o paciente virgem mas o tratamento as amostras tratadas com dexametasona uma dose que equivale a metade da curva cinética de eliminação da droga após a injeção da dose usada da dose usada da dose diária usada no tratamento essa dose foi suficiente para reverter o processo de controle da inflamação então os genes inflamatórios dispararam a sua expressão então tem um monte de coisa para a gente analisar ali vocês têm controle tratado com vitamina B12 também nós temos indivíduos voluntários de mesma faixa etária mesma distribuição por sexo que foram tratados nas mesmas condições todos os endpoints a gente tem indivíduos sem infecção para a gente usar como referência então estou animadíssima não vejo a hora de a gente começar essa parceria parabéns encantado com o trabalho de vocês e também com a forma de apresentar os dados a forma como vocês apresentaram os resultados incrível vou desligar a câmera aqui mas continuo com vocês eu achei engraçado o comentário da Larissa aqui no chat falando que Itamira houve um caso de um homem de 40 anos que pegou bem que Covid ao mesmo tempo ele sobreviveu será que ele pegou dengue antes da Covid talvez a produção de interferon possa ter ajudado ele no início da Covid eu não usaria tratamento para Covid se infectar com outro vírus não acho que é meio perigoso mas é interessante o Miguel acha que da RNA em tipo nanopartícula em vesículas pode ser o mecanismo de ativação de entrada dele também é um alvo legal para se brincar mas tem muita coisa tem muito chão para conseguir para conseguir a interação dele com a ACE2 é muito forte você quase que não consegue colocar um peptídeo ali no meio qualquer coisa deslocaria esse binding muito forte mesmo a Isabela comentou aqui também que dengue e vírus também se liga a proteínas do splice ao som tem vários tem artigos meus mostrando interferência de vírus com splice e vírus com long no coding tem um artigo muito legal de HCV vírus hepatite C e long no coding porque o vírus hepatite C ele é crônico ele fica anos até levar ao desenvolvimento de câncer e ele afeta todo o sistema de regulação e vírus e os RNAs long no codificadores a gente só falou de splice eu gosto dos long no coding ficou muito legal essa parte mas é isso nossa estamos já mais duas horas aqui eu nem percebi mas é assim mesmo a gente quando tem o papo interessante aí a gente vai levando mesmo bom ok claro que isso é legal quando a gente tem um seminário de principal investigator e um aluno que está bem avançado também nas tecnologias então foi um trabalho bem legal da gente ver e espero que vocês venham voltem para quando a gente estiver tendo seminários dos outros alunos também para colaborar com a discussão porque é uma forma da gente aprender sobre outras e outras coisas também então a gente vai ter seminários assim agora até o final do ano só com alunos e talvez em novembro a gente convide um internacional para falar naquela pausa que vai ter ali então agradecemos a glória pela excelente palestra posso só fazer uma propaganda fala posso gente eu estou procurando aluno de bioinformática se alguém souber de alguém interessado seja mestrado ou doutorado estamos abertos eu tenho agora não sei porque cargas d'água eu tenho mais aluno hoje na bioquímica do que na bioinformática apesar de praticamente todos os meus alunos da bioquímica também fazerem bioinformática quer dizer tem a Dani que não faz não mas até a Jéssica já está virando mais bioinformata do que bioquímica mas eu estou precisando de gente da bioinformática se vocês tiverem colegas interessados podemos conversar então tem que fazer minha propaganda também né Miguel eu tenho outros trabalhos de splicing que não são de covid com metformina com infecção de tripanosoma cruz em coração temos também efeito de cisplatina em rim então tudo isso é splice alternativa a gente pode fazer agora a gente vai ter vitamina B12 em covid né Rony então temos muito trabalho pela frente e na meningite também na meningite também é verdade aquele nosso velho plano né é muito legal bacana Tiago você pode interromper a gravação a Glória permite que seja publicada no nosso youtube pode publicar claro claro a gente sempre pergunta ok tá bom gente foi uma tarde excelente e muito obrigado Glória nos despedimos aqui encerrando essa nossa sessão bacana e esperando que o pessoal volte sempre tá bom obrigado gente obrigada obrigado Miguel falou 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 Obrigado.